Música 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 Você tem nutrientes, energia e gasolina para o motor durante o dia. Quando eu me recomendo, é oats. Oats é o que eu gosto. Não é propaganda, mas o papa quaker é tradicional. Eles chamam de porridge, muesli, diferentes coisas. Oatmeal é complex e complex carbohydrates. Você tem que ficar um pouco mais largo. Se você ficar fuller, mais longa. Quando eu me recomendo, é oats. É alto em iron, zinc e magnesium. Não é tão maneiro para ter oats. Mas eu gosto de ficar com oat, que é um pouco misturado. Quando eu gosto de ficar com oat, é líquido. Eu gosto de ficar com oat. Oat, porque ele é frio. Então, se eu gosto de ficar com o que eu gosto. E eu gosto de ficar com o lado. Agora, se eu gosto de ficar com o amido. Eu gosto de ficar com o amido, mas eu gosto de ficar com o gelo. Opa. Agora eu tenho um vídeo que eu tenho dois dias de metade, mas eu ainda usei. Mas vamos lá, mami, olha, estou indo com ela, só em caso. Entende? É isso que eu gosto. Então, apenas a apple, então, precisa ser um pouco mais firme. Mas, vamos lá, mais uma coisa que eu tenho uma temporada com a pura. Não digo, não digo, small steps, small steps, mas comece a me dar, com a me dar de fruta aqui. Depois, vai muito ril, mas top, essa é a banana. É a banana. Essa é a banana. Essa é a fruta que é muito bom. Então, vamos lá, vamos lá. Minha mãe, ela vai trabalhar todos os dias com uma apple. Sim, ela faz. Então, ela tem muita potência e vitamina B. Fiber, Magnesium, and Vitamin B6. Então, ela tem natural sugars para a boost, não? Sim. Sim. Então, a banana, vitamina B, vanda banana. Ai! Vitamina B, vitamina B, vitamina B. Ai, Trafasi. Eu amo. Minha mãe da tariva. É a Bonaire Beach Festival. Mas, as they say, a banana a day is very good. I tried starting a long time ago with half a banana, but the smell, it just, you know, I can't. So, bananas are good. So, oatmeal, banana. And, also, as something to grab very easy in the morning, and you can prepare it also, you know, from beforehand, is an egg. I know eggs, in the past, have gotten bad raps. I hope you have cholesterol. But, you don't have to eat an egg every day. But, eggs are very, very good. One boiled egg goes a long way. You know, they have, yeah, they have, you know, they have cholesterol. But, these days, a lot of people, especially with the keto diet, eggs are good. Eggs are positive. They have a good source of protein, vitamins, and minerals. And, you know, it fills you up, no? It's a man, ten, a boba, barica. It's a sassy bohambra, un tiki, un tuku, esaki. And, what I do, because, you know, sometimes in the morning, it's such a rush. What I do is, I boil my eggs ahead of time. That's, anochi, promet. Di, comita, si, esaki shonang, masumita, ti, un incidente na dos ocasi, kumita, ta, heribe, weibo, main, ta, pa, mi po, come, anto, makima eweibo. Si, si, e, 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 agh. And, mita, batta, saliendo, kas, and, mita, te, enun, ko, ta, si, pa, 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 pa. I'm like, what? What is that? Let's, ma poni eweibo, eri, bam, ambay, ban precha, make-up, saliendo, kas, bolu vida, completo riba eweibo. Do, come mino, tot in costumbre di come, mayinta, mi no, cannot poni eweibo. So, I learned my lesson. So, what I do is, I boil my eggs from the night before. I put them in the fridge and I can, you know, peel them, I cut it, I just warm it up a little bit. no microfone, ou você pode passar um pouco de água caliente com sua casca, então você não vai destruir a casa. Ok? Então, os ovos são bons. Outra coisa que você gosta de bom é para comer maínta, é milão. Milão tem um pouco de água dentro, então você pode usar a droga, então você pode usar de hidratos. E milão, na base de água, um pouco de líquido, você vai re-hidratar a maínta. Então é bom para digressão. Então, melão é bom para a sua digestão e sua imunidade. Outra coisa boa, e isso é bom, coffee no dia, é também uma boa opção. E, 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 e. Então, meu café no dia não é ruim, sabe? Mas o que eles dizem é que o melhor é o café. Então, vai um pouco mais fácil com a creme e o açúcar, etc., etc. E o café, isso dá-se a mentalidade, não? Isso dá-se alerta. É por isso que eu estou tão alerta no dia quando estou falando com você, ok? É por causa do café. Então, o café também tem, e eu disse isso antes, tem anti-oxidante. Isso ajuda com a flamação. Isso ajuda com a flamação. Isso ajuda também. Isso ajuda também. Isso ajuda com a flamação. Isso ajuda com a flamação. Próximo. É. O mais que você pode fazer é de 110, 150, mas se você quiser fazer isso, você precisa de beber um pouco de green tea. Agora eu tenho algumas não-tradicional breakfast choices para você, ok? Não é tradicional, não é tradicional, não é tradicional, não é tradicional, é espinassi, Sminha é uma boa maneira de se alcançar todas as suas vitaminas que você precisa, Valho, vitamin C, especialmente as mulheres que são devido, Potassium, Raboflá, Zinc, Calcio e Iron. Vou falar sobre isso, o que vamos dizer é os ingredientes, os green ingredientes, a base daqueles são de espinassi. Então, basicamente, espinassi é estudante, mas espinassi é sabedoria. Outro item nontraditional não-traditional, avocados, avocados. Não é muito mais amante de hoje. Um saludo para quem é a senhora de lugar de arepita? Janice. Mas comeu um arepa, na Janice arepas, tremendo um salada de cabarão. Mas tem avocados dentro de hoje, ela cansamos um tiki. Mas comeu dois pidas chiquitos, ela cansamos um tiki. Não precisa ter textura. Mas avocados, nontraditional breakfast item. As you can see no picture, você pode slice, pode vir para toast, pode vir para o smoothie, pode vir para a espinacci. Outro, um, a great thing is, nontraditional, nontraditional salmão. Sim, salmão. E você não vai reparar que agora vai a buffet de brunch. Sempre na última vez não pide salmão, que coisa é muito bom também. Mas a salmon, it's very, very good. Omega-3, high-protein, vitamin B, antioxidants. So that's something also great that you can eat in the morning for breakfast. You know, irmão pide tos, irmão pide cracker. Mas se abong-mes, combina com o huevo, com tiki spinaci. Mas se a great-mes. Outro food item, nontraditional, tamushroom. Yes, get your umami moving in the morning. Yeah. Antong-mes, mas se a great-mes. Boa sautena, com tiki siboyo. Pone na riba bobo, pang de toast. Hingga din pang-tambi. Ito é um great option for non-meat eaters. Hingga din bo, bo amelete. Boa sabo, botang pang. Pang integral, ko huevo, ko mushroom, ko spinaci. Mas se a good-mes. Antong-meat, um breakfast. O botarulore, am to botabaitrabou. O nepa bo come. Embezi para, kumbra e fast food, of e pastiche. Kus, o bibyata ha-sa, kutur e senang. So, people, this is what I got for you. Some traditional breakfast items. Mas se a fácil. Some of them you can even prepare the night before. Put in the fridge and just grab and go. Coffee, tea. Some non-traditional things. A little salmon, a spinach. You can do the smoothie. You know, so breakfast is the first thing that you need to do in the morning. If you want to age gracefully. Remember the theme? Bina grandi. Salud. Be more healthy. And start taking care of yourself from now, now, now. So that you can live to see your grandkids. And, you know, just live and have a better life in your older age. Okay? So, let me take a break. And when I come back, I got a little bit of news. I have a little bit of news. I have a little bit of news. I have to tell Jose Jose, you drama in the family. But now we come back to have a program of the hour. Born for me. I have a little bit of news. You know, it was my grandmother. And it's my grandmother. Oh, she doesn't. Eh, you better, you better. And it's my grandmother. It's my grandmother. Oh, I know. It's my grandmother. E canta a dança, goza, vinte a boca Vinte e prata, vinte e prata, vinte e prata Banana, cova, mamulito, mati, turma, prata Vinte e prata, vinte e prata, vinte e prata Nunca o tal alba, o ciano Vinte e prata, vinte e prata, vinte e prata, vinte e prata